Rapaziada, quer ganhar Robux na sua conta aí do Roblox? Então vai agora no comentário, entra no primeiro link que eu vou estar deixando pra você e você vai estar conseguindo lotar a sua conta com muitos Robux de graça, rapaziada. Então vai agora no comentário fixado e baixa esse incrível APK Moj aqui. Eu trouxe ele ontem, mas ele já atualizou essa madrugada, rapaziada. Tá muito top mesmo. Chegou aqui opções que estão anti-ban, então você não vai estar levando banimento. O de ontem também não dava banimento, mas esse aqui é 100% verificado, beleza? Então já corre agora no comentário fixado desse vídeo que eu vou estar liberando pra vocês lá o download desse APK Moj aqui que tá muito top, rapaziada. Esse ícone e você vai estar escolhendo aqui os Robux e automaticamente ele vai estar chegando na conta já, tá ligado? Então isso aqui não é visual, é o primeiro canal que eu tô trazendo esse tipo de conteúdo aqui de Robux que realmente vai estar funcionando pra vocês aí. Rapaziada, tem de um até, mano, muitos e muitos Robux, até infinitos Robux aqui, 999, beleza? Então você pode estar acionando e aqui, já ficou infinito na minha conta, na de você também vai acontecer isso. Então vai no comentário fixado, não perde tempo, você precisa baixar esse APK Moj Robux. Então é isso, né, mano? Boa sorte a vocês aí, tamo junto, é nóis. E só lembrando pra vocês, maninhos, que é muito bom, muito importante mesmo, você tá deixando o like pra estar colaborando aqui nos vídeos, beleza? Porque achar esse tipo de APK Mod, mano, ó, realmente pra quem traz um APK Mod de Robux no Roblox, mano, você tem que procurar muito, tem que pesquisar muito, beleza? Pra estar realmente conseguindo ajudar as pessoas. Então valoriza, deixa o like, se inscreve aí no comentário fixado que vai estar dando certo. Lembrando pra vocês que amanhã já vai ter mais vídeo novo aqui, então aproveita muito esse APK Mod que amanhã já vou estar trazendo outro pra vocês aqui, certo? Então é isso, comentário fixado, lembrando, tá no comentário fixado. Primeiro comentário, entra lá, beleza? Que vai estar dando muito certo. E qualquer tipo de dúvida é só tá deixando no campo de comentário que eu vou estar tirando a dúvida de vocês tudinho aí, beleza? Beleza?